Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Pato Amarelo Mantendo o assunto do Senhor dos Anéis Online, eu vou falar das raças e das classes Eu vou tratar do Beorn, primeiramente, por ser uma raça clássico, só pode ser Beorn Então no caso do Beorn, os atributos da raça são diferentes Não existe uma melhor combinação, porque existe apenas essa combinação Mas o Beorn, ele é bom pra dano e pra buff Men and women of Beorn's line possess the power to take the shape of mighty and fearsome bears As their wrath increases, so too do the strength and capabilities of their animal forms The Beorn can harness this ability to deal damage, resist the onslaught of enemies Or support a fellowship of adventurers Ficou bem claro ali que ele dá dano e ele é suporte Agora voltando aos atributos Nós temos os atributos Mighty, que ele aumenta o bloqueio e a defesa Agilidade, que aumenta a evasão e a chance de crítico Vitality Pô, tô olhando pra folha, tá horrível, né? Vamos levantar aqui Vitality aumenta a morale, que seria o HP O máximo morale e a regeneração de morale Will aumenta a defesa mágica, a regeneração de power, que é a mana, e o máximo de power E Fate, ele aumenta o dano crítico, ou a magnitude do dano crítico, não a chance de crítico E também defesa contra magia ou algo não físico, né? Tendo essa noção desses atributos, você já consegue perceber que, por exemplo, um tanque aqui mais Might e mais Vitality É mais importante do que Agility Fate, por exemplo, né? Então olhando o atributo básico da classe, olha só Já se chega a uma boa combinação Homem de mais Fate Então ele vai ter mais dano crítico Ele tem um Um demérito de Will Então ele vai ter menos Will Então ele vai ter menos Power Ele tem um Um bônus de cura E ele tem mais Might, tá? Ele tem um bônus de Might Que ele vai aumentar a defesa dele, tá? Considerando o bônus de Might e o Healer Ele é um bom Tanker, tá? Ele pode ser um bom Guardian Considerando que ele tem menos Will Isso não é bom pra ser Guardian Porque o Guardian usa muito Power pra usar a skill que deixa ele, mantém ele como algo, né? E o Fate O Fate é indiferente nessas classes aqui Porque ele dá crítico, né? Então ele poderia ser pra arqueiro, alguma coisa assim A melhor combinação de Homem, primeiramente, é Capitão Porque somente o Homem pode ser Capitão E ele é um bom Champion Anão Olha só O Anão, ele tem essa habilidade aqui Might, Vitality e Common Mitigation Common Mitigation Mitigation é a redução daquele item Então ele vai ter 1% a mais na redução de dano comum Menos Agility Menos Fate E aí ele tem aqui, ó Mais Morale Regeneration Mais Power Regeneration Durante o combate E ele tem uma redução de regeneração de Morale e Power fora do combate Olhando isso Regeneração de Power, regeneração de Morale Mais Might, mais Vitality Sendo que Vitality da Morale e Might da Defesa E uma redução de dano comum O Anão é um excelente Tanker, tá? E considerando menos 7 de Agility E menos 7 de Fate Ele seria um péssimo Hunter Apesar de tu poder ser Hunter com o Anão Olhando o Hobbit agora Ele tem menos 7 de Might Mais 15 de Vitality Mais 60 de Regeneração fora da luta E resistência a Medo E tem mais 1 de redução de dano da Sombra, né? Normalmente ele é o melhor Burglar No Elfo Olha aqui Pouca vida, ó Menos 20 de Morale E menos Regeneração de Morale Mais Agility Menos Fate Então uma... Agility é bom pro Hunter Mas Fate é o poder do crítico Então diminui um pouco isso Boa resistência a doenças e a veneno Então considerando essa Agility alta E levando em consideração que um Elfo não pode ser Burglar Ele é um excelente Hunter O Burglar pode ser Homem ou Hobbit O Burglar ele dá dano e ele é um debuffer Tá? Eu prefiro jogar de Hobbit O Burglar é um mestre de stealth e misdireção Ela é capaz de confundir suas inimigas com uma variedade de trevas inteligentes e debilitadoras Ela também excelsa em atacar das escadas Permitando-a de levar seus inimigos por surpresa O Capitão O Capitão é só homem pode ser Capitão E ele é... Deixa eu anotar aqui Capitão Ele é primeiramente buffer e segundo ele pode ser healer Dá pra jogar como um Tanker fraco também com o Capitão Já fiz um teste assim Champion é da Mage Muito da Mage e também pode ser um Tanker fraco Eu gosto, mostrando os bônus aqui de Might O Fate é bom pra Champion O Anon tem baixo, mas o Might é bom também Então eu prefiro o Champion ser Homem O Champion é o consummate warrior Unrelenting in battle Sua fervor permite ele fazer atacos mais poderosos Dealing com grande dança, rapidamente e eficientemente O Guardian é Tanker, tá? Então o melhor Tanker é Anão, tá? Faz aqui, ó Desses atributos que a gente olhou mais cedo, ó Might, Vitality, menos dano comum E mais toda essa carga de regeneração O Guardian é um protetor dos jovens E um protetor dos jovens E um protetor dos jovens E um protetor dos jovens Ele é capaz de mantê-lo de atingir De atingir de atingir E de atingir de atingir O verdadeiro Guardian Ele está na frente da batalha Enquilando seus alias De atingir de atingir De atingir O Hunter não tem dúvida Que o Hunter tem que ser alvo, tá? Porque ele tem agilidade forte aqui, tá? O Hunter é um mestre de campo e árvore Unmatched com o bão Ela usa suas habilidades de survival Para guiar seus companheiros E lutar trapos para seus inimigos O Hunter é o seu mais forte Quando atingir de uma distância Mas é capaz de defender Seja em mele O Lord Master Ele pode ser Debuffer e Healer Bem fraco, tá? Mas ele é principalmente debuffer O Lord Master Ele conta muito com regen... Eu usaria muito regeneração de power, né? Então quem tem um will forte Ou um bônus de regeneração de power O Lord Master É um procurador de conhecimento E um guardião de sabedoria Ele envia os segredos antigos e leis Para confundir seus inimigos E ajudar seus amigos Protegando-os contra os poderes escuros do inimigo O Homem tem um bônus de menos 7 em will Então deixaria o Lord Master melhor para um elfo Minstrel, que ele é Healer E em segunda posição Buffer Eu diria que o Homem é um bom... O Elfo é um bom Minstrel Devido a não perder o will, né? E... A não não seria, eu acho, tá? Se bem que tem aqui um bônus de In Combate Power Regeneration Power é bem útil nesse caso, né? Mas é uma classe... Que qualquer raça poderia ser O Minstrel é o coração de um equipe Um herald de esperança e renúncia Ele usa o seu conhecimento de canções antigos e leis Para se guerrear contra as forças da escuridão E trazer relífos aos seus companheiros O Homekeeper, ele é... Healer ou da Maid, tá? O Rune Keeper é um mestre dos poderes dos runes antigos As qualidades magicas dessas palavras Podem ser usadas para transformar os elementos contra os seus inimigos Ou inspirar os seus alias para continuar a luta contra as forças do inimigo E o Warden, finalmente, ele é o Tanker, tá? O Tanker, ele é dano O mesmo princípio do Tanker Um Anão seria um bom Warder Anão não pode ser o Warder, né? Então, um Hobbit seria um bom Warder Por esse bônus de vitalidade aqui O Warden é um mestre da espéria em Javelin Dizendo para proteger aqueles que não podem proteger os seus próprios At home, no thick of melee Nessa parte da classe, existe uma outra situação que é a Trait A árvore de Traits Que vão te dar outros bônus Então, no caso desses outros bônus Outras possibilidades de jogo Assim, cada classe Além do seu Utilidade básica Que seria, por exemplo, o Warden, ele é defense Existem sempre três visões do que pode ser feito com ele, tá? Então, vai ser Defesa contra vários atacantes Defesa contra um atacante Dano, tá? Que tu consegue upar sozinho, né? Quase... quase não Todas as classes tem essas opções Feito, pessoal É isso Espero que tenham gostado Deixa um joinha no vídeo